Olá pessoal, esse é mais um vídeo. Gostando, se inscreva no canal, deixe os comentários de vocês, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o joinha para mim. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo bem, que Deus abençoe a cada um de vocês. E primeiramente agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida e agradecer a Deus por vocês estarem sempre comigo, estarem deixando comentários lindos e maravilhosos para mim, de coração, que eu sinto no coração que há comentários assim, palavras que eu fico muito feliz. Que Deus abençoe a cada um de vocês, rica e abundantemente. E que Deus abençoe agora mais uma receitinha minha que eu vou passar para vocês, como que eu faço uma machinchada. Como diz o meu amigo, eu esqueci o nome dele, vou lembrar. Aí eu vou fazer agora um machinche, um machinche sopado, gente, que é uma delícia. O meu machinche fica assim, ó, congelado sempre no saquinho, minhas coisinhas, tá? Aqui eu estou com a gordura de porco, a gordura de porco, aí eu vou colocar aqui, ó, gente, alho e cebola para dourar aqui um pouco. Vou colocar aqui, ó, para ir dourando. Já deixei a gordura de estantar um pouquinho, vou aumentar aqui o fogo. Meu amigo Sérgio da Cozinha, ele fez uma receita de uma machinchada esse dia e eu estava vendo a receita dele. Aí eu comentei que eu amo machinche. E, gente, para comer machinche tem que tomar o maior cuidado. Quem é que já queimou a boca com machinche, gente? É horrível, né? Eu já queimei umas duas vezes, minha filha. Agora tem o maior cuidado para comer, porque ficar quente por dentro, você vai mastigar assim, gente, queima a boca. Tem que tomar o maior cuidado, tá, meus amores? Ainda mais eu que vou fazer inteiro, pode ser inteiro, em pedaço, sempre tem que tomar cuidado, porque queima mesmo. Aí eu vou deixar aqui, ó, dourar aqui. Aí a carninha de porco aqui, ó, é... como é que chama essa carninha? Carninha que faz barriga, que faz torreio. Só que não tem gordura, tá vendo? Só tem a perinha e a carninha. A gordura eu tirei todinha. Porque eu tô evitando fazer as coisas com muita gordura. Porque já tem aqui onde que vai refogar. Aí temperei com meu temperinho completo, botei orégano, botei limão, tá bom? Mas vocês temperam assim, do jeito que vocês gostam. Botei bastante alho, porque a comida com bastante alho foi uma maravilha, né, gente? Cheirinho do alho e a cebola quando vai dourando, já fica maravilha. Olha, meus amores, a cebola e o alho já deu, ó, aquela douradinha, ó, maravilhosa. Agora a gente vai colocar a carninha que já tá temperada, ó. Então, vamos lá. Deixar dar uma refogada, tá bom? Pra ficar um... Morenar um pouquinho, né, que nem diz o que faz. Dá uma morenada nela. Pra gente ver que o resto é de ingrediente. Lembrando, eu faço a maioria da minha cebola na panela de pressão, porque é gás que tá muito carvão e economizar gás. Porque aqui é bem rapidinho, então só a panela rapidinho tá pronta. Pronto, já dourou, meus amores, ó. Já deu aquela dourada que eu gosto que dá, o cindinho da panela ficar aqui, desse jeito. Agora eu vou vir com tomate, um pouco de orégano e pimentão, ó. É bem simplesinho e rápido fazer isso aqui. Vou só dar uma refogadinha aqui no cimato, no cimentão. Esse meu amigo segue na cozinha, ele tem dois canais. Ele tem um outro canal também, que é 6 looks, produtos naturais. E ele faz geleia, gente, ele faz geleia, faz pimenta e conserva. Faz tanta coisa, faz ketchup, uma porção de coisa. Molhos, tudo preparado assim, natural. Só vocês vendo. Eu vou deixar o link dele bem na descrição desse vídeo, pra vocês irem lá conhecerem. Faz muitas coisas naturais maravilhosas. Explica muito bem, explicado. Agora eu vou colocar aqui um pouco de molho de tomate. Isso aqui é molho puro. Essa minha água ali tá quentinha. Aí é só vir, ó. Pra o machinche, pra limpar, gente, raspa só ele, lava bem lavadinho. Não descasca, porque senão vocês tiram o nutriente todo dele que fica na casca, tá? Então aproveita tudo. Com a casca, com tudo, tá, meus amores? Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Gente, é uma delícia, só que gostei da carne de porco, esse temperinho aqui que eu botei. Se vocês quiserem colocar um caldinho de finó, de costela ou de picanha, pra dar um sabor especial, pode colocar, tá, gente? Mas eu não tô usando mais essas coisas, porque eu tô cobrando de saúde, tá? Aí tô diminuindo muitas coisas. E olha que cor bonita, gente. Agora eu vou vir com a água. Aí, né, vai começar a ferver, sair aquele douradinho que ficou do fundo da panela. Fica uma delícia. Agora eu vou tampar aqui a panela. E pronto. Vou ver se tá bom de sal. Nossa, que tempero maravilhoso. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Eu vou tampar aqui. E pronto, meus amores. Pra mim, enxergar o botão de desligar aqui, gente, é assim, ó. Bem, meus amores, acabei de abrir a panela agora. Ficou dez minutinhos, só dez minutinhos, meus amores. Olha que maravilha, meus amores. Olha, olha pra isso, olha. Que maravilha. Tudo bem molinho. Que maravilha que tá isso. Pra quase não precisa, você precisa nem feijão. Só com arrozinho, com arroz de quim ou com a polenta. Fica uma maravilha. Olha. Olha, gente. É o ensopadinho de carne de porco com machinche, gente. Que maravilha. Eu adoro isso aqui. Amo coisa assim, ó, com caldinho, pra tá comendo com a polenta. E esse foi mais um vídeo, meus amores. Espero que vocês gostem. Gostando, se inscrevam no canal. Deixem o comentário de vocês, tá, meus amores? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com um quilo e meio de carne. Fiz isso daqui. Deixa eu pegar ali pra vocês verem. Que eu gosto de mostrar tudo que é bom, que ajuda. Ajuda, né, gente? Aqui, meus amores, ó. Aqui eu fiz aqui, ó. Essa quantidade que tem bastante, ó. Aqui eu piquei, ó. Uns pedacinhos também, ó. Que tem gordura aqui. Esse aqui eu vou fazer um torresminho pra mim tá fazendo uma receita aqui, ó. Vocês vão ficar deliciosa. Aqui eu ainda deixei uns picadinhos aqui pra fazer um espetinho misto de churrasco, né. Porque meu esposo vai fazer aniversário essa semana. Aí eu vou fazer uns espetinhos pra ele fazer um churrasquinho que ele gosta, ó. Como que rende. Assim que eu faço as minhas coisinhas render, tá vendo? E é isso, meus amores. Espero que vocês estejam todo mundo bem. Fiquem todos com Deus. E, ó, beijo. E muito obrigada mais uma vez a todos vocês, tá, meus amores? Que Deus abençoe vocês riquem abundantemente. Agradeço a Deus por tudo. Pede a Deus quando você estiver com problema. Pede a Deus com coração. De coração porque Deus está sempre do nosso lado. A gente que não dá muita importância às vezes é as coisas que Deus faz na nossa vida, tá bom? E até a próxima. Kiss Kiss. Bye Bye. Tchau, tchau.